Música Vocês falaram que nunca tiveram um momento desse né cara, que depois do filme vocês, como são as coisas né, a vida corrida, todo mundo tocando a vida, vocês dois, mas vocês nunca pararam pra conversar sobre o filme Tropa de Elite, logo vocês né, que são personagens do filme. E o personagem principal era ele viu irmão, a gente só mudou na última montagem do filme, que o Zé Padilha resolveu transformar o nascimento em personagem principal. E aí mata, mata o Matias, porra, e muita gente acredita que tu tá morto cara, graças a Deus o Matias tá vivo, né, quando tu veio aqui ô Batista, ué ele não morreu? É, não morreu porra, é que ele voltou só pra falar do podcast, né. Não, e detalhe, fez uma carreira brilhante na polícia depois viu cara, assim, continua fazendo né, fazendo uma carreira brilhante né, assim, lembrando, o Bop é o mais famoso né, porque o filme deu fama, mas o maior batalhão do Rio de Janeiro, e efetivo é o choque né Batista? É o batalhão de polícia de choque. É o batalhão de polícia de choque, que é o batalhão... E o Batista já tinha tido um, já tinha sido um personagem, um protagonismo no 174, né, e aí participa do Tropa de Elite. Lá no começo tu falou sobre, é, ajudar ele ali, tirando o serviço pra ele fazer a faculdade de direita na PUC e tal. É, o que daquele filme ali cara, assim, dessa participação de vocês, que a gente poderia retratar aqui e relembrar por o momento que vocês construíram cenas marcantes e tal? Cara, assim, é, vamos lá, eu lembrava das, sempre num tom de muita sacanagem, de brincadeira, tamo aqui nesse batalhão, nessa confusão aqui, nesse inferno que esse combate diário vai ficar com a gente aqui. Mas nós tínhamos um precedente antes do Batista, nós tínhamos um tenente no Bop, que é o Petra, que fez prova pra juiz federal e passou, no concurso público dificílimo, ele é juiz da auditoria militar, até hoje né? É, eu acho que deve estar aposentado. Esse cara, meu irmão, era um cara, era um caveira, que quando o Bop ia realizar ocupações policiais, aquelas ocupações de 5, 6 dias em favela, ele levava um código penal anotado na mochila pra estudar. Pra lanterna ali, no beco. Ele foi o verdadeiro precursor, né? Ele foi o precursor. Então, muita gente se baseava nele, pô, mas se o colega aqui nosso, passou no concurso pra juiz, eu vou passar também. E aí o Batista foi estudar direito. O Batista foi, ah, não, vai ficar com a gente aqui, meu irmão, que porra é essa de concurso? Vai, tia merda. Caveira, porra. Fica com a gente aqui, né? Não, é engraçado, porque todo mundo achava que, ah, pô, estudar o quê? Estudar pra quê, pô? Tu já é caveira, irmão. Não, pô, mas o cara foi, pô, vou estudar pra juiz. Que juiz, pô, tu é caveira, é melhor que juiz. Tu já é juiz, pô, você não se deu conta ainda, mas já é juiz. E assim, porra, então tinha aquele ambiente, a gente queria saber como é, eu queria saber como era a PUC, né? Com todo respeito à PUC, o Batista nunca me falou essa porra não, viu, Glauber? Com todo respeito à PUC. Eu tenho o maior orgulho da PUC. É, assim, muitos colegas policiais passaram no concurso pra delegado, pra juiz e pra promotor, passando pela PUC. A PUC oferecia bolsa de estudo pra policiais, olha que importância. E pra alunos carentes também, naquela época, em 97, 96, não tinha cota, não tinha nada disso. Então você tinha que batalhar pela bolsa. E pra manter a bolsa tinha que ter um CR acima de 8,5, alguma coisa acima de 8. Então também não era assim de mão beijada, não. E muita gente fracassou tentando terminar o curso por causa desses problemas. Você, de dia, tinha operação, você tinha que fazer determinadas matérias e você não conseguia achar o tempo pra fazer isso. Então normalmente o camarada não conseguia ir até o fim do curso porque não tinha um pimentel pra ajudar. O batalhão sugava, o batalhão sugava, o batalhão sugava. O Fábio terminou o curso? O Fábio terminou? Não, não, acho que não terminou não. Mas assim, não foi o único, foram vários que tentaram terminar. Porque o curso de Direito exige presença, exige trabalho acadêmico. Ainda mais numa universidade com a tradição da PUC, né, cara? Pois é, essa era a questão. E depois tinha toda uma coisa de responsabilidade com a nota, com as notas, né? Não era só você estar em sala de aula. Com respeito ao FRJ e UERJ, já era o melhor curso de Direito do Rio de Janeiro da época, né? Assim, já tinha uma tradição. E a história da maconha não era do Batista. A história da maconha, a gente tinha outros colegas da PUC que falavam pra gente. José Padilha foi aluno da PUC. José Padilha, aluno da PUC. O Marcos Parado também, o Marcos Parado também. Eu ia te perguntar, irmão, e os maconheiros? Tinha muito maconheiros, né? O maconheiro tem em todo lugar, na praia tem maconheiros. Eu tô esperando o Pimentel me atualizar, porque toda vez que ele vem aqui, ele me atualiza do número de maconheiros no Brasil. Sempre vem o papo do maconheiro. 16 milhões. Eu acho, não atualizou isso ainda? Não, porra. Cara, esse estudo tá muito, mas muito, muito, muito sub... Eu não sei que eu não convivo com eles mais. Agora, porra, eu fico longe de maconheiros. Mas assim, mas é... Eu acho que é dessa base aí. É o número do Mistério da Saúde. Eu vou pesquisar de novo, vou trazer essa porra. Quantos maconheiros tem no Brasil, viu? Caralho, 16 milhões é muito pouco. Pergunta aí pros nossos ouvintes aí quem fica maconha e manda levantar a mão. É muito pouco, cara. É pouco, esse número já deve estar maior. 16 milhões tem só nas faculdades de direita aí, porra, de somar, né? Na PUC lá, então, era uma realidade e foi um relato não do Matias, mas que juntou no personagem do Matias. Aquela cena lá da fotocopiadora lá da Shells. Aquilo... Ah, aquilo é clássico, né? Fato. É, mas eu, como eu te falei, eu era bolsista. Se eu fizesse... Se eu desse uma porrada na cara de alguém, eu tava fora, tava sem bolsa. Mas aí eu complemento... E tem que ter uma cuidado. Raramente ia nas casinhas, ficava sempre ali a minha... As casinhas são os locais da Shells, tá? Onde ficava a Shells. Sim. E, bom, isso não foi o Matias que passou, pelo amor de Deus. Muita gente relatou isso, tá? Muitos ex-alunos da PUC. Ah, mas isso aí também ficou inquestionável. Não era? O retrato foi a PUC por conta da realidade, mas o... Podia ser qualquer escola. Eu não frequentei só, graças a Deus, não frequentei só a PUC como universidade. Eu já fiz curso na UF, fiz curso na UFRJ, já fiz curso na FGV, já fiz curso em vários lugares. Na ESG, então eu... Na ESG não tinha maconha, não. É, porra, cara. Eu tava só esperando... É a mesma coisa, na FGV também não, mas... Cara, eu sou e frio agora. Eu tava só esperando tu acabar, mas em todas essas tinha o maconha. Aí tu fala ESG, porra. A ESG é escola superior de guerra, é a escola de ensino máximo das pessoas amadas. Eu fiz curso em vários lugares e não é uma coisa de você ficar procurando isso. Você, na verdade, se afasta disso e procura locais em que isso não é naturalizado. Pronto, ponto. Não tem essa. Então você vai ficar procurando onde tá o maconheiro aqui pra dar um flagrante, pra fazer... Pô, eu quero estudar, vou vir aqui pra estudar. Vou pensar em prender maconheiro. Se danha o maconheiro. É, eu acho, cara, é que Pimentel sabe disso mais do que ninguém, cara. Os filmes, o podcast e tudo isso aí que tá dentro desse combo de entretenimento, o que dá certo é o que as pessoas se vêem, né? É senso comum, né? Então, porra, todo mundo foi na universidade e viu o maconheiro. Todo mundo, aquela cena do... Porra, que a polícia, assim, uma vez eu tava em Búzios, na Blitz, então isso aí que vai pegando, né, cara? É, isso vai deixando você... O sucesso vem disso, muito mais do que uma denúncia, do que uma guerra contra os maconheiros, não é isso. É que todo mundo conhece o maconheiro, infelizmente, entendeu? Quando eu era moleque, o maconheiro do prédio era o cara mais bandido da face da terra. Ninguém entrava no elevador com o cara. Hoje é o cara... Hoje, pra sociedade, é o cara mais... É, o cara descolado. É, pô, sobreviveu. Agora, fala, Pimentel. Não, é que eu posso, assim, repensar isso a cada ano, né? A primeira vez que eu vim aqui falar contigo, eu falei, pô, Glauber, quem fuma maconha contribui pra violência do Brasil. E o fato, se dois terços dos homicídios no Brasil são praticados por traficantes, né, é fato que quem fuma maconha tá alimentando a máquina de matar, que é a disputa territorial do tráfico. Mas hoje em dia, Glauber, eu digo pros meus amigos, quem fuma cigarro paraguaio... Pô, alimenta também. O Batista trabalhou numa área, não no batalhão, quantas favelas, Batista? Ah, umas 15. 15 favelas? Todas as favelas da área dele, todas vendiam cigarro paraguaio. Então, lá tinha comando vermelho, terceiro comando IADR. IADR. Ou seja, as três facções onde ele comandava batalhão vendiam cigarros do Paraguai. Então, aquele camarada hoje que não fuma maconha, mas que compra um cigarro paraguaio por R$3,80... Também financia. Também financia, porra. Cara, isso que você tá falando, assim, é foda, né? Eu não quero também tirar a responsabilidade do maconheiro, porque ele participa do tráfico de droga e não tem como. A não ser que ele cultive ali a erva dele e tal, ou que ele tenha uma autorização medicinal. Fato. Se mora você em Ipanema ou você no Jacarezinho, alguém que é um traficante te entrega a tua maconha. Sim. Certo? Mas se a gente for fazer esse raciocínio e o maconheiro usa esse raciocínio, né? Porra, e o álcool? E o cigarro o Paraguai? Se a gente for expandir isso, sendo bem coerente, justo e racional, né? Porra, botando dois pesos, duas medidas, botando tudo na mesma balança, dois pesos com a mesma medida. O camarada que compra o produto barato, fruto de carga, também tá financiando o roubo de carga. Lógico, porra. O camarada que compra o cordão mais barato, que é a receptação de roubo. Relógio. Relógio. Celular, porra. Aparelo de som. Peça de carro. Peça de carro. Peça de carro. E por aí vai, irmão. Então, assim, peça de esmante de carro. Então, se a sociedade... Não, mas isso não é relativizar. É, se a sociedade tivesse esses valores, porra, da minha responsabilidade, como que eu participo de uma coisa dessa ou não, a gente resolveria já, se tivesse essa consciência moral e essa responsabilidade da sequência do teu ato, nosso problema como sociedade estava bem pequeno. Até quem pula roleta, porra. Porque você falou pra gente aqui há alguns minutos que o preço do transporte é feito em cima de quem pula roleta também, né? Então, tem alguns otários do Rio de Janeiro que não estão pulando roleta, estão pagando a passagem das pessoas que pulam roleta, né? É, quem pula de energia. Então, se nós temos um milhão e dois milhões e tanto de moradores em comunidade e nenhum desses pagam energia elétrica. Você acha que a Light deixa de receber esse dinheiro? O Globo era o dado da UF do ano passado, de agosto do ano passado, depois eu peço que veja no YouTube aí, é 4 milhões e 400 mil pessoas no Estado vivendo em áreas dominadas por milícias ou ADA, CV ou TC. Então, esse número é dobrado, tá? É, 4 milhões. Então, são 4 milhões e 400 mil pessoas no Brasil, no Rio de Janeiro hoje, pagando algum tipo de taxa embutida em algum serviço. E fazendo parte do crime, né? Sem, sem... Maconheiro, eu não tô te defendendo, tu também faz, entendeu? Mas tu tá defendendo os maconheiros aqui, agora eu percebi. É que gosta, né? Tu fez essa jogada toda pra no final de semana. Não, não é isso, né? Mas assim, adianta, irmão, também ficar nesse argumento, porque se for assim, cada um vai ver a razão pra um ato que não deveria ter. Legenda por Sônia Ruberti